O Ministério da Educação divulgou já as datas de inscrição para o ProUni, Fies e Sisu de 2023. Pega o seu celular e vai anotando. O Sisu, por exemplo, ele vai estar aberto entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Para a galera do ProUni, as inscrições serão abertas entre 7 e 10 de março. O Fies tem o prazo, é o último entre eles, de 14 até 17 de março. A gente vai lembrando que os três programas de seleção usam aquelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o resultado dessa prova realizada em novembro de 2022 vai ser disponibilizado no dia 13 de fevereiro, não vai perder a data. Se tem nota para entrar na faculdade, aproveita essa baita dessa oportunidade. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Música Música Música